Um bombardeamento da aviação síria num bairro curdo de Alepo, segunda cidade do país, fez pelo menos 15 mortos, entre os quais nove crianças. A informação é avançada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que explicou que algumas horas depois do raio de aéreo, milícias curdas do Partido da União Democrática responderam com um ataque contra um posto de controlo do exército, matando cinco soldados. O bombardeamento aconteceu na sequência de intensos combates entre os rebeldes sírios e o exército, nos quais participaram combatentes curdos que diziam defender o seu setor. O diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman, afirmou que o exército de Bashar al-Assad decidiu atacar os curdos nos últimos dias com o objetivo de arrastar o Partido da União Democrática para o conflito. A formação curda é a ala síria do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A formação curta é a ala síria do Partido dos Trabalhadores do Partido dos Trabalhadores do Partido dos Trabalhadores do Guardado dos Trabalhadores do Brasil. Obrigado.